Não há nada que possa Ser maior que o Senhor Mesmo assim me sinto tão impotente O medo vem e quer me dominar Mas creio que todo aquele Que em ti confia Subirão com asas de águia E não se cansarão Pois forças em ti encontrarão Elevo os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro Ele está em ti Ele está em ti Eu corro para os teus braços de amor Pois eu sei que seguro estou Seguro estou Mas creio que todo aquele Que em ti confia Subirão com asas de águia E não se cansarão Pois forças em ti encontrarão Elevo os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro Ele está em ti Ele está em ti Eu corro para os teus braços de amor Pois eu sei que seguro estou Pois eu sei que seguro estou Seguro estou Seguro estou Eu levo os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro Ele está em ti Ele está em ti Eu corro para os teus braços de amor Pois eu sei que seguro estou Pois eu sei que seguro estou Seguro estou Eu corro para os teus braços de amor Eu corro para ti Eu corro para ti Eu corro para ti Deus amou Deus amou Eu corro para ti Deus de amor Eu corro para Ti Eu corro para Ti Deus de amor Eu corro para Ti Eu corro para Ti, Deus Deus de amor, Deus de amor Eu corro para Ti, Deus Eu corro para Ti, Deus Para os Teus braços, Pai Eu corro para Ti Eu corro para Ti Deus de amor Deus de amor